Boa tarde galerinha, estamos aqui no meu amigo sapateiro Se quiser arreitar sapateiro, pode ir para cá que ele deixa novo zerado Fica vizinho até lésbio Boa tarde para todo mundo do grupo É show de bolo Boa tarde Para todo mundo do grupo Se quiser arreitar sapateiro, pode ir para cá O sapateiro fica novo zerado, de frente até lésbio Boa tarde para todo mundo do grupo Os amigos de Xande, Xande Botodax Valeu, ligou, vai buscar em casa Ele está do lado da rua principal, vizinho até lésbio Boa tarde para todo mundo Boa tarde para todo mundo do grupo Boa tarde para todo mundo do grupo